Olá, eu sou a professora Renata e estou aqui para apresentar a ideia do seminário integrador desse módulo. Esperamos que você e seu grupo desenvolvam bem a pesquisa, pois o trabalho terá caráter prático e será bastante desafiador. A disciplina de gestão de qualidade será provocadora do tema. O seu grupo deverá escolher uma empresa real, indústria ou comércio que tenha algum tipo de problema no seu processo produtivo ou de atendimento ao cliente e identificá-lo. Como parte da disciplina de gestão da qualidade, o seu grupo deverá escolher uma ferramenta para realizar o diagnóstico do problema e descrever. Gestão da qualidade. Qual ferramenta escolhida e o motivo da decisão? A aplicação da ferramenta e o diagnóstico. As alternativas que poderão ser aplicáveis? O plano de ação de gestão da qualidade. O que mudar no processo produtivo ou de atendimento a clientes? O objetivo do seminário é o de integrar o conhecimento das disciplinas no contexto de aplicação de uma situação de problema real. Na disciplina de comportamento e ética empresarial, o seu grupo deverá verificar quais são os comportamentos atuais expressos pelas pessoas que participam do processo e descrever. Comportamento e ética empresarial. O nível de comprometimento com a empresa. A cultura organizacional existente. Os processos de comunicação formais e informais que atrapalham ou ajudam na consecução dos objetivos organizacionais. E o plano de ação de comportamento e ética empresarial. O que mudar? E para completar o trabalho integrador, o seu grupo deverá verificar e analisar os documentos formais da empresa que dizem respeito aos processos e descrever. Aspectos legais da administração. Quais documentos são disponíveis para padronizar os processos produtivos. A estrutura de pessoal a ser utilizada para o atendimento dos padrões esperados pela empresa e relações de trabalho identificadas, terceirização e outros. O plano de ação das relações de trabalho em prol dos novos padrões. Será um trabalho muito interessante. A divisão dos grupos será feita presencialmente no polo na segunda semana de aula e valerá dois pontos em cada disciplina. Cada aluno será avaliado no seminário integrador na nona semana de aula da seguinte forma. 10 pontos na apresentação oral, 20 pontos na apresentação escrita, totalizando 30 pontos. Lembrando que o arquivo deverá ser entregue de forma digital ao tutor presencial no dia da apresentação. Lembre-se que a nota do trabalho integrador é válida para todas as disciplinas e é necessário verificar as normas de apresentação do trabalho nas orientações gerais. Estaremos na torcida por todos e desejamos a você sucesso!